As sete melhores. Jovem Pan. Ok. Number seven. XXX Tentação Lil Pump e Maluma. Number six. Doa Lipa. Number five. Shaw Mendes. Number four. Ariana Grande. Number three. Bruno Martini. Number two. Marl Five e Cardi B. And now, the number one song. Lady Gaga e Bradley Cooper. As sete melhores.